Então, mamães e papães, eu vou limpar os bigodes da Jamila, né? Antes, eu já passei um pente rapidinho aqui na pelagem da Jamila. Como eu já compartilhei algumas vezes aqui, eu procuro ter a pelagem da Jamila curta e a de tomar mais longa. Então, o primeiro que eu faço é tirar o lacinho, né? Eu já tinha compartilhado que eu uso esses lacinhos aqui. Eu gosto mais, eles não quebram o pelo. Para poder limpar bem essa área, então aqui eu vou separar os pelos. Então, eu vou prender. Eu separo aqui os pelos para que esta área fique bem liberada, né? Aqui estão os bigodes da Jamila. Né? Sempre procure não colocar o lazo tão apertado, né? Aí você lembre para baixo, os dentes para baixo para não machucar o seu cachorrinho. Então, já separei aqui os bigodes da Jamila. Agora, antes de usar o iClean-up, que é isso que eu uso aqui, eu aqui tenho água filtrada morna, eu molho aqui antes de passar o produto e passo nos bigodes da Jamila. Sempre com muito cuidado para você não machucar o seu cachorrinho, tá? Eu passo isso para ti, remover primeiro a toda sujeira, né? Mas, assim como a mais pesada. Então, aí eu passo. Tinha uma ramela aqui. Olha como os bigodes dela estão sujos aqui. Então, molho bem. Passo bem a água. Passo aqui o algodão. E já que retirou a sujeira, o mais que você conseguiu, então você passa o iClean-up. Igualei com o algodão aqui. Você molha aqui. Molha bem. Molhei. E passo o iClean-up. Olhe como aqui está a sujeira. Esse lado está mais sujo. Seja, mira. Procure tentar abrir os pelos. Que a sujeira fica aí entre os pelos, né? Procure abrir eles. Assim. E já que passei tudo, eu vou rapidamente dar uma penteada para ver bem se não ficou algo muito sujo, sujo, né? Passo aqui. E depois eu vou proceder para secar. É muito importante secar muito bem, ok? Então, é muito importante secar muito bem. Eu passo aqui a toalha para retirar o excesso de água. E já que retirei o excesso de água, então você vai secar com o secador. É importante que você seque muito bem os bigodes. Isso para evitar qualquer problema de fungos, irritação, mal odor e demais, tá bom? Então, eu procuro secar sempre de baixo para cima, não colocar o ar direto na cara da Jamila e o ar morno. Demora um pouquinho, mas você vai conseguir isso e isso é muito, muito, muito importante. Então, tenha paciência e seca bem o nosso cachorrinho. Aí eu paro um pouco e dou uma penteada, né? Para ver que parte ainda está úmida. Lembre, sempre para baixo. Está um pouquinho úmido aqui. Essa parte demora mesmo mais, um pouco mais sem secar. Pronto. Então, para finalizar, isso eu vou dar a minha deita e isso. Eu só vou dar uma última penteada. E prontinho. Ficaram assim os bigodinhos da Jamila.